Olá, bem-vindos ao nosso canal de notícias sobre o BBB 2023. Na noite de ontem, assistimos a eliminação de Gabriel Tavares, que movimentou bastante as estratégias adotadas pelos grupos na casa. E agora, MC Guimê, arma uma estratégia perigosa após a saída do modelo. Quer receber esse tipo de notícia todos os dias? Então se inscreva no canal para nos ajudar a chegar aos mil inscritos e ative o sininho para receber nossas notificações. Em conversa com Bruno Gaga e Amanda no quarto deserto, MC Guimê afirmou que pode ser uma forte mira para ser indicado ao paredão pelo outro grupo. O funkeiro acredita que colocar dois dos seus aliados na Berlinda seria a melhor forma de unir as torcidas fora do jogo e evitar mais uma eliminação do seu grupo. Agora falando de estratégia de game, é burrice jogar um no paredão nosso contra dois deles. Hoje a força da torcida dos dois somadas derrubou qualquer pessoa que queria fazer o Gabriel ficar aqui, por mais que ele tenha tido esse erro, analisou. O que você achou da estratégia do brother? Deixe sua opinião nos comentários.